Oi gente bem-vindos mais uma vez aqui no canal já vai muito tempo que eu não faço vídeo de faxina e hoje eu pensei ah porque que não né eu não sei o que eu vou fazer daqui a pouco acho que 14 horas eu tenho que ir trabalhar então tava pensar talvez fazer o toalete daqui embaixo e fazer o meu quintal mas eu vou ver o tempo tá se der para fazer o quintal eu faço mas eu quero começar com o toalete daqui dentro de casa da parte de baixo e o corredor então se você é novo novo por aqui seja bem-vindo meu nome é Ju faço vídeos a partir daqui da Holanda e para aqueles que estão sempre a voltar muito obrigado por suporte e Deus abençoe a todos vocês então vamos lá rapidamente ao vídeo eu não sei se vocês vão conseguir ver mas o corredor tá mesmo bem sujo tá cheio de poeira chão tá suja bem rápido não sei se vão conseguir ver esse chão aqui é difícil de você ver a sujidade mas tá cheio de dedinhos dos pês do cristian tá tá mesmo bem sujo e quero aproveitar fazer mesmo o corredor todo talvez as portas do corredor também assim bem rápido passar um pano e fazer esse toalete aí que tá aí para a gente Sis Tchau. 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 Tchau.